Música Gente, bom, vamos ali no médico, acabei de levantar Chamei que a minha caminha está arrumada, minha casinha está arrumada, gente Tudo lindo, vamos ali no médico Música Valente, no Brasil inteiro ou mal, ser valente Tu ao vivo enlouquecer, sempre com Jesus em fé E na ti também vencer, ser valente Sando em seu poder, a batalha ganha estar A vitória derrubar Vem, vamos eliminar A batalha aqui Fica sempre descançar, com Jesus ali Todos os que são fiéis, ao bom capitão Mão de receber, laurex, como galadão Levar escudos, linda fé Pois a beleza pura é Mais promessas temos nós Se jamais lutarmos só As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Ós campeões do céu A vitória vem de Deus Dez e vamos terminar A batalha aqui, aqui, aqui E pra sempre descançar Oi gente, ontem eu tava tão ruim, gente Que eu não consegui postar o vídeo Tanta dor de cabeça, gente Era dor de cabeça demais, sabe? E eu não conseguia Consegui pegar o celular Não consegui pegar nada Eu nem sei se explicar Era uma dor de cabeça estranha, sabe? O mal-estar, então Desculpa aí, tá, gente? Vamos lá É tão ruim falhar com vocês Quando a gente dá a palavra, né? Porque um dia Mas quando a gente não tá bem A gente não consegue, gente Foi isso que aconteceu comigo Levantando agora, acredita Eu não tava bem, gente Eu não tava bem, gente E é isso Vamos que vamos trabalhar Foi a segunda vez, né? Porque eu já trabalhei na madrugada já Gente, e essa torta Eu não mostrei pra vocês Porque eu não sabia que prestava Torta de pão velho E aí eu comi Que a minha amiguinha aqui Ela aprovou Eu também aprovei Aí se vocês quiserem Eu vou trazer a receita aqui no canal Olha como tá linda Linda ficou, gente E gostosa também Aí eu comi primeiro Tava muito boa Saborosa Foi essa aqui, ó Que comeu junto comigo Ela disse que tava boa E aí a torta Maravilhosa Pois é, aqui ó Tá com a mão na massa São horas de nosso trabalho Tá fazendo coxinhas E aqui eu tô fazendo franguinho Parece que tá aí queimando Vala, me deu Não queime, não Franguinho lindo Fumaçando Passado na manteiga Igual o chicó Franguinho Passado na manteiga Gostoso Olha aqui essa galinha Como tá linda Na verdade eu vim mostrar, né Pra vocês Tá quase pronto É, olha aqui o arroz Essa galinha tá incrível, gente Olha isso Que maravilha Aí sobrou feijão de ontem Tô ali esquentando E aqui o arrozinho Aprendi que tem que botar água aos poucos, gente Que eu botava muito Essa panela de água subia pra cima, gente Que Deus Morrou Não sabia Agora eu aprendi com minha amiguinha Socorro Lopes Aprendi que é devagar que a gente coloca Que não transtorne É verdade Agora sua galinha já está no ponto, gente Olha isso Digno de uma foto Que delícia Gente do céu Olha que café da tarde maravilhoso Café maravilhoso Com essa xícara maravilhosa Olha que meu filho fez Olha que lindeza, gente Olha, 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 olha Que linda Arrasou Leia a palavra de Deus E tomando esse café da tarde maravilhoso Olha esse queijinho derramando Tudo de bom, hein Olha, gente Meu óculos quebrou Olha O que que eu vou fazer, gente? Olha isso Quebrou, quebrou a perna Só Deus na causa Sem óculos não dá Você acredita isso? Você acredita isso? Ai, gente Olha isso Vamos lá Comer Gente, não estou enxergando direito Mas vou ler aqui o salmo 100 Meu óculos quebrou, gente Agora nem vi como quebrou E aqui, gente Salmo 100 Olha, eu estou no 101 Ainda bem que eu falei para vocês Que eu estou enxergando direito Aqui, gente Olha Celebrai com júbrio ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos diante dele com o cântico Sabei que o Senhor é Deus E ele é quem nos fez Dele Povo Gente de Deus Samos seus povos E rebanho do seu pasto Palavra gloriosa, né? Quando o Senhor Se alegra Quando nós Se apresentamos diante do Senhor Com alegria Com um cântico novo, né? Estão em nossas ida Um cântico novo de alegria Quando nós Estamos alegres Sempre alegres Na presença de Jesus Ele tem prazer Então, gente Medite nesse salmo 100 Para que você lembre-se Que nós devemos Se apresentar no Senhor Com alegria Nada de tristeza De angústia, né? Mas quando nós chamamos o Senhor Pra conversar Se apresentar Diante de Deus Nós possamos ter Uma alegria Um cântico novo Para sempre E renovar as nossas forças Diante do Senhor Amém E amém Gente, olha que cheiro verde lindo Tenho ainda que Cuidar dele, gente Cuidar desse coentinho Ainda hoje Acredita? Olha isso, gente Que queijinho maravilhoso Nesse pão assado Está uma delícia Esse café da tarde, gente Hum Está maravilhoso Olha isso Que maravilha Gente, vou terminar Esse vlog comendo Para vocês Com a boca cheia Ai Gente, está muito bom Olha isso Essa xícara Xícara maravilhosa Hein, gente Amei Gente, então Fiquem com Deus Tá bom? E até amanhã Se o nosso Deus Nos permitir Tá bom? Tchau